Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui em casa de bobeira só brincando com a Olivia E aí eu pensei, vou começar um vlog porque aí eu mostro um pouquinho da nossa rotina de hoje pra vocês O Micos tava ali de fora na cadeira com ela e ela dormindo, aproveitando, não tá frio, tá bem quente lá fora Então ela dormiu bastante e aí ali do lado de fora tá incrível porque nós temos vários bambis em volta de casa E eles ficam passeando por aqui, eu tava até fazendo InstaStory agora, mostrei eles correndo aqui em volta de casa Eles tão ali, olha, eles vêm ali da floresta e ficam aqui em volta E aqui a gente só tem o barulho mesmo dos passarinhos e é muito calmo Vamos no supermercado Vamos para o supermercado Dormir É, good work Nossa princesinha está menindo agora Olha o que eu achei, ursinhos carinhosos aqui nessa loja Era o meu desenho favorito e eu achei agora pra Olivia Olha que gracinha Action Almofadas R$3,99 Aqui tem muita coisa de criança, muitos brinquedos com preços ótimos também, olha Tanta coisinha legal Mamadeiras da Avent R$7,95 Chupetas da Avent R$3,99 Olha o que eu achei, papaya Meu Deus, que delícia R$3,29 Olha o tamanho Vem do Brasil, gente Muita variedade de verduras, fresquinhas, R$0,79 A abobrinha Vamos levar duas abobrinhas Eu gosto de comprar essa cenoura aqui, biológica Oi Oi Hoje eu acordei com vontade de limpar esse balcão Porque estava muito sujo Como a gente não vem aqui no inverno Imaginem o tanto que está sujo E agora eu estou lavando os vidros Vou lavar a mesa, lavar tudo Para ficar limpinho para o verão Para a gente curtir bastante aqui fora Joguei as flores velhas fora hoje também E agora precisamos comprar outras flores Para ficar bonito aqui, né? Né? Que bonita E eu vou vir e te ajudar, amor Ok Estou escutando o neném chorando Perdeu a chupeta, meu amor Minha mão está super gelada É, mamãe Aqui Ponto Acabou que o Mix está fazendo mais que eu Você fez o trabalho para você Sim, esse aqui, sim Sim Nem acredito que vai ficar limpo esse balcão Depois eu tenho que lavar os vidros do lado de dentro Lavando o chão Nossa, o bebê já acordou Coloquei ela aqui na sala Parece que ela está quase dormindo de novo Comprei essa paella aqui ontem lá no Lidl E aí eu coloquei um pouquinho de azeite de oliva Eu uso esse spray aqui Porque eu não uso muito óleo nas minhas comidas Desde o problema da minha vesícula Então eu vou colocar essa paella Está bonito Vou mexer essa paella Aqui eu já coloquei a água fervendo Deixar cozinhar agora A paella já está pronta Eu esqueci de filmar como que ficou Já estou comendo Baby, did you like? Eu realmente gostei, sim Eu não esperava que isso fosse tão bom Aham, leca Nosso bebê está aqui curtindo uma preguicinha com a mamãe Mikos colocou umas musiquinhas em holandês E estava brincando e cantando com ela E olha só que gracinha Caiu no sono, está tirando a sonequinha agora Ai, não, mamãe Ela ama ficar ouvindo a musiquinha Eu improvisei essa estrelinha aqui E agora ela adora As trocas de fraldas agora estão super agradáveis E olha isso, amiguice Vamos passear, meu amor Já estamos passeando Nós estamos indo agora na loja Action Porque ontem nós compramos carregador para o celular Só que o Mikos pegou o carregador errado e não dá no iPhone Então nós precisamos trocar Vamos também na loja de flores Comprar algumas flores para enfeitar o meu balcão Aqui é um pequeno centro comercial Tem supermercado, academia, várias lojas E a loja Action que nós vamos agora Já estamos aqui na loja Action novamente E olha gente, agora como o verão está chegando É época de fazer muito churrasco Tem muito carvão, tem muita churrasqueira E as churrasqueiras aqui tem um preço muito bom Olha essa, R$4,99 Essa daqui por R$9,95 Tem umas mais sofisticadas Essa por exemplo, R$24,95 Olha que legal, essas coisinhas aqui para organizar armários Tem joguinhos assim Por R$1,99 R$0,89 Eu achei legal essas capas de almofada Elas estão de R$1,99 Estamos chegando agora na loja Decatown Que é onde a gente compra flores e tudo para jardins A loja é incrível Eu já fiz até vlog aqui muito tempo atrás E é maravilhoso vir aqui Porque tem muita flor e eu adoro Ai meu Deus Nossa princesa está dormindo Um soninho mais gostoso O Mix vai colocar o Slim Para passear com ela Eu ainda não usei esse Slim Só o Mix que usa com a Olivia Porque eu tenho que aprender ainda a colocar Eu gosto desse mais O Mix gosta mais desse Slim E eu gosto mais do Canguru Ela é como, onde eu estou? Vamos aqui Um, dois Vamos lá 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 Cada flor mais linda Olha isso Olha essas flores que lindas Meu Deus É muito bom vir passear aqui nessa loja É muita flor É cada uma mais linda que a outra Eu estou apaixonada nessas rosas aqui Essa é muito bonita Vinte e nove e noventa e cinco Essa daqui Dá flores Eu acho que vai ser muito bonita Você gostou dessa? Uhum Eu tinha pensado numa planta verde Bem grande Mas todas que eu gostei É só pra ficar do lado de dentro de casa Estou voltando ali do centro de Blumendal Vou de bicicleta, então é rapidinho Mas eu fico com o coração na mão Louca pra voltar pra casa Eu fico morrendo de saudade da Olivia Cheguei do supermercado agora E olha que fofura Gente, o Mico já colocou pijama nela Oh meu Deus Oh meu Deus, tá mimindo essa princesa Que linda esse pijama, mamãe She fell asleep Inmediately after I put her there I was first playing in the box with her She turned two sides I was first playing in the box with her I was first playing in the box with her Yes Yes Hello Hello Yeah Up, vai de andere kant op Up, oh, wat mooi She will not let go, baby Ai meu Deus do céu Ai, baby Can you... Ok, I will help on my... Ai, oh You are pushing the camel Oops Ai meu Deus do céu You need to know She also did for me Oh meu amor Cadê o beijo da mamãe? Muah E agora deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá no supermercado e na minha loja favorita que é a Crowdvat Lá você encontra de tudo, é uma loja de cosméticos que tem remédios, que tem roupa, brinquedos, tudo que você imaginar, com preços muito bons Então eu até deixo uma dica pra vocês que moram na Holanda, que vêm morar aqui Não comprarem shampoos, certas coisas em supermercados que saem bem mais caro Porque nessa loja, todo mês tem muita promoção, você compra um shampoo e leva outro de graça, então vale super a pena E quando você for nessa loja, você pede esse cartão aqui, eles te dão de graça e aí você acumula pontos e pode ganhar muito desconto Geralmente nos supermercados aqui, lojas, tem esses cartões e você ganha muito desconto, vale super a pena, não esqueça de pedir o cartãozinho Comprei nessa loja esse remédio que é pra alergia do pólen Todo ano eu tenho muita alergia aqui na Holanda Engraçado que eu vim desenvolver isso aqui, no Brasil eu nunca tive nenhum tipo de alergia Comprei também lencinhos umedecidos pra limpar a boquinha da Olivia, porque agora ela começou a babar Então a mãozinha dela, a boquinha fica cheia de baba Eu comprei 6 pacotinhos de lenços porque eu vou usar muito e eles são muito baratos, são 75 centavos Por cada pacotinho desse com 20 lenços umedecidos, eu achei super em conta e eu vou usar muito Então eu já comprei o estoque todo que tinha lá, deixa eu mostrar direitinho pra vocês E vitamina D, porque aqui os bebês precisam, não só os bebês, todo mundo precisa de vitamina D aqui na Holanda Porque não temos sol igual no Brasil Então os bebês tomam essa vitamina Comprei pra Olivia agora porque a dela já tá acabando Na verdade não estava na minha lista pra comprar Mas estava numa promoção, se você comprasse dois produtos Nivea Você ganhava uma bolsa de praia de graça Então eu comprei os dois produtos que foi um mousse hidratante pro corpo E o desodorante, eu gosto desse daqui sem alumínio Comprei também esse remedinho aqui pra colocar no nariz da Olivia Eu esqueci como que fala o nome disso aqui em português, mas é pro nariz do bebê E leite pra Olivia, agora ela tá usando esse daqui, número 1 da Crowdvat, anti-refluxo Comprei esses lenços umedecidos aqui pra Olivia também Você paga dois e ganha um, então eu já compro sempre esse pacote aqui Comprei fralda também pra Olivia, ela já vai começar a usar a número 3 Essas fraldas da Crowdvat, elas são menores que as Pampers Ela tá usando agora Pampers número 2, mas a gente gosta de comprar dessa Crowdvat Que é mais em conta do que as Pampers Então da Crowdvat ela já tá usando o número 3 Esse pacote tem 40 fraldas por R$6,99 Acabei de receber umas compras que eu fiz pela internet Eu tô viciada em comprar pela internet Fico doidinha esperando as minhas compras chegarem em casa Eu acho o máximo Eu comprei roupinhas pra Olivia na loja H&M E comprei pra mim também na loja Berska Essa Berska é a minha loja favorita, eu amo as roupas de lá Roupinhas pra verão já, eu achei muito lindas Duas meias pra Olivia usar com vestidinho Esse macacãozinho é muito lindo O Micos não viu eu fazendo as compras pela internet Ele tá vendo agora Do you like, bebê? Ele tá fazendo cara de surpresa Olha que lindo, gente Outro macacãozinho Que isso, que lindo Deixa eu ver se a numeração tá certa You like, vida? Yes Abre aqui embaixo, então fica super fácil de trocar a fralda do bebê Mais esse conjuntinho Eu amo amarelo, mas eu não tinha achado nada ainda Mas agora achei esse joguinho que vem com a faixinha A faixinha da mesma cor da calça E a blusinha amarela Agora, deixa eu mostrar as minhas comprinhas Eu já comentei aqui no canal que eu sou um pouco minimalista Eu não posso falar se eu sou minimalista, mas eu tento praticar o minimalismo Então pra isso, eu deixei de lado roupas coloridas Porque marca muito e você enjoa e logo você quer comprar mais Vocês sempre vão me ver com as cores branca, cinza, preta ou verde Eu tenho mais só essas cores e eu uso mais camisetas São baratas e eu posso só colocar e sair pra qualquer lugar Eu me sinto bem assim Essas camisetinhas eu comprei quatro camisetas Três brancas e uma verde E elas são o mesmo modelo dessa que eu tô usando Cada uma delas custa R$7,99 Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o balcão Tá lindo aqui, limpinho demais Compramos essa planta que ela vai dar flores Tá quase abrindo já Daqui uns dias tem muitas flores E ficou muito lindo aqui, eu já tinha esse vaso Compramos essas duas florzinhas que eu achei muito lindas as cores Eu também já tinha os vasinhos, então só foi colocar aqui Comprei também essa capa de almofada lá na Action Achei lindo esse verde Combinando com a cadeira, com o lugar onde a gente mora E aqui eu termino o nosso vídeo Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar os nossos dois dias de vídeo Ontem e hoje São coisas simples que a gente faz aqui Temos uma vida simples, mas muito feliz E eu sou muito grata a Deus pela vida que eu tenho Hoje eu até postei no Instagram uma foto E disse que eu tô vivendo a vida que eu sempre sonhei pra mim E era isso que eu sonhava pra minha vida Ser dona de casa, mãe, esposa Ter um marido que me ama, que me valoriza Isso é tudo que eu queria pra minha vida Eu sou muito feliz E eu também sou muito feliz aqui onde eu moro Porque é muita paz, é muita natureza Também sou muito grata pelo canal Pelas mensagens que eu recebo todos os dias São mensagens de muito carinho Agradeço a cada um de vocês que fazem parte desse canal Estamos crescendo Já somos 41 mil inscritos Muito obrigada pelo carinho E se você chegou agora através desse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E me siga nas redes sociais Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau